Olá, pessoal! Continuando aqui, então, a nossa aula de platelmintos, nós vamos ver a classificação deles, começando com a classe dos turbolares. Eles são a maioria de vida livre, tá? Nós vamos ter, então, representantes dessa classe causando parasitose, por exemplo. E eles vão ter algumas outras características que é importante a gente relembrar. Eles vão ter um sistema sensorial, então, baseado naqueles ocelos, né, que são aquelas estruturas presentes na região cefálica, que vão distinguir, então, a presença e a ausência de luz. Eles também vão ter aquela farinjinha retrátil, né, que vai auxiliar eles na alimentação. Vão ajudar eles, então, a capturar seus alimentos, a eliminar suas excretas. Eles vão ter, também, aquela digestão intra-extracelular. A digestão extracelular vai ocorrer nesse tubo digestivo superamificado que eles possuem. Além disso, nós temos, também, que eles têm um grande poder de regeneração. Nós vimos isso na última aula. E eles são, também, indivíduos hermafroditas, monóicos. E eles não passam por uma fase larval, tá? O desenvolvimento aqui é direto. Então, de turbulários era isso. Nós nos vemos numa próxima aulinha. E aí O desenvolvimento aqui é um grande poder de regeneração.